Gente, pensou em atacado, pensou em vagão? A loja do Logista aqui em Aparecida tem os melhores preços pra você. Garrafa térmica MOL, 1 litro por apenas R$ 14,80. Cola instantânea cartela com 12, somente R$ 5,00. Lâmpada Bluetooth com som R$ 22,00. Viu só? Aqui você encontra tudo e com o melhor preço e ainda tem estacionamento exclusivo para cliente. Vem conferir a Lameda Chá de Gebrão 171 em Aparecida. Vagão atacado, porque aqui você compra mais.